Olá, nação pequena, estamos aqui para homenagear mais uma vez a nossa querida, nossa ídola, jornalista, repórter, Suzana Naspolini. Nós já homenageamos essa incrível personalidade em vida e agora, ao cumprir um luto, fazemos essa homenagem posta. O nome dessa nossa matéria é Suzana Naspolini. Um legado de empatia jornalística, com Rose Lane, Brenda Starr e Tim Tim. Fiquem atentos a essa misturada que nós vamos fazer para representar a nossa querida repórter do RJ Móvel, que marcou a história aqui do jornalismo no Rio de Janeiro. A TV no PEC homenageia mais uma vez essa incrível repórter. Nós estamos aqui, conforme dissemos, para cumprir um luto e homenagearmos nesse contexto póstumo, jornalista, repórter, showwoman, que conquistou as comunidades a quem dava voz, através da empatia e de seu carisma fantástico. É uma matéria extremamente importante. Ela fazia de tudo pelo seu público, pela sua gente, pela aquela galera dos mais longínquos lugares aqui do Rio de Janeiro. Ia lá o carro do RJ Móvel, andava de bicicleta com as crianças, andava de patinete, comia bolo, fazia uma festa, ia com os pescadores, saía de barco. Era incrível. Uma maneira diferente. Eu lembro que uma vez, em sala de aula, um aluno do curso de comunicação falou, mas isso não é jornalismo. Eu falei, por quê? Só porque ela faz diferente? Ela é muito mais que uma jornalista. Ela é uma show human. Então, nós estamos aqui para fazermos essa homenagem. Homenagem hoje, eu vou pedir até para o Daniel mostrar aqui a camisa que nós colocamos. Ele vai vir aqui que ele vai mostrar aqui. Isso aí. Agora, lê. Lê você. O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. Charles Chaplin. Essa mensagem é muito bacana. Então, é claro, eu não gosto muito de usar o homem. Eu gosto de usar sempre o ser humano. Porque nós temos que enaltecer, valorizar e falar da mulher. O homem é mulher. Então, essa é a nossa mensagem aqui diante do nosso cenário com uma luz. Nós vamos falar dessa luz. A luz verde, a luz da esperança, a luz da lanterna verde. A luz da informação, a luz da construção do conhecimento. E Suzana Naspolini foi muito importante nesse trabalho com a comunidade. Ela deu voz às comunidades. Vamos lembrar sempre disso. A vivência dela, que acaba sendo reconhecida em todo o Brasil. Nós buscamos umas comparações com personagens ligados ao jornalismo. E aí nós vamos começar falando de Lose Lane. Esse aqui é da minha coleção antiga. Tá bom aí, Daniel? Tá. Lose Lane. Então, namoradinha do super-homem que acabou virando a esposa do Superman. A senhora Kent. Na verdade, a senhora Cauel. Virou a esposa do Superman. Então, extremamente importante. Essa aqui é uma revista bem antiga. Nós já vamos falar dela. Embora a DC tenha dado hoje, tenha reconduzido Lose Lane a um patamar mais elevado. Uma coisa muito legal. E aí vamos conversar sobre isso agora. Lose Lane aparece pela primeira vez na mesma revista onde o super-homem aparece. Action Comics, número 1. De junho de 1938. De Jerry Siegel e Joyce Shuster. Então, ela é intrépida. Ou seja, ela é arrojada, sem medo, determinada. E que cultiva a empatia. Aí já tem uma relação importante. Nós os amamos. Apaixonada por Superman e Clark Kent. Sempre foi coadjuvante nas revistas do Superman. A modelo Joanne Carter Siegel, própria esposa do Jerry Siegel, ela serviu de modelo para o artista Joyce Shuster em 1935. Então, quando eles estavam pensando em criar uma revista, em criar o que seria o Superman, que no início não era nada disso. Todo mundo no canal já falou disso, o próprio Nathaniel e outros autores. Nós mesmos já falamos disso. Mas poderíamos voltar a falar. Mas ela já era pensada três anos antes do lançamento da revista. E isso é legal pra caramba. A revista Os Amigos de Super-Homem, Miriam Lane e Jimmy Olsen, lançada aqui no Brasil pela Ebal. Em maio de 1970, ela tenta tornar a Miriam Lane uma grande protagonista de HQs. Devemos destacar a graphic novel Lose Lane, Inimiga do Povo. Foi lançada em edição de capa dura, pela Panini, em dezembro de 2020. E qual é o papo? A intrépida jornalista descobre um segredo que pode abalar a vida de Superman e ela luta para impedir uma ameaça ao seu marido de aço. Ao mesmo tempo, tenta desvendar uma conspiração que atinge os mais altos escalões do poder. Destacamos ainda, nesse contexto, por conta dessa produção, desse lugar de destaque para Lose Lane, uma série com 12 edições da HQ Lose Lane, totalmente focada na investigação da arrojada jornalista. O roteiro é de Greg Hooker e a arte de Mike Perkins, lançado originalmente pela DC em 2019. Uma outra jornalista importante e também histórica, pouco conhecida aqui no Brasil, é Brenda Starr, a repórter. Foi uma HQ criada pela autora Dale Maskey, que viveu pra caramba. Dale Maskey nasceu em 1906 e morreu em 2005, 99 anos. E essa HQ foi criada em 1940 para o Chicago Tribune Syndicate. Foi transformada em seriado policial de 13 capítulos, que acontecia no cinema antes do longa-metragem, eram apresentados antes do longa-metragem. Isso aconteceu em 26 de junho de 1945, distribuído pela Columbia Pictures e produzido pelo famoso Sam Katzmann. Quem já é antigo como eu, já deve ter visto esses lançamentos desses seriados preto e branco da República e da Columbia e sempre aparecia lá com o produtor Sam Katzmann, o feminismo, através da Brenda Starr, chegava à imprensa mais até do que com Lois Lane, essa jornalista independente que enfrentava barreiras socioculturais na sua época através... Como é que ela enfrentava? É isso que eu estou querendo explicar. Ela enfrentava através da sua inteligência, da sua beleza e o apelo sexual na sua representação de gênero. Se eu não me engano, ela era uma ruivinha. Diferente da Lois Lane, que era de cabelo preto, embora tenha sido apresentada também de cabelo ruivo nas últimas aparições de Superman no cinema. Essa é Brenda Starr. Brenda Starr deixa de ser publicada após 70 anos de criação, em 2010. Portanto, foi em 2010, ela foi criada em 1940. Em 2010, ela deixou de ser publicada. Vamos falar agora de um menino, também para não dizermos que estamos falando só das mulheres. Vamos colocar aqui um menino para homenagear a Suzana Naspolini. Eu estou falando do famoso repórter Tintin. Posição, Daniel, é essa mesmo? Show. Nós estamos a falar agora do Tintin, um jovem dos seus 16 anos de idade, com a sua máquina fotográfica, com o seu cachorro Milu, que saía nas grandes aventuras, usei muito, em aulas de arqueologia, por causa dos lugares misteriosos que ele ia, em uma espécie de Indiana Jones. Aliás, a Indiana Jones se inspirou muito nessas aventuras misteriosas do Tintin. Porque o Tintin foi criado em 1929. Então vamos falar um pouquinho dele. Embora já tenhamos falado, dessa vez eu fui para frente, do Tintin, em outros contextos aqui no canal. O jovem herói, que aos 16 anos já era repórter, faz a sua primeira aparição em 10 de janeiro de 1929, no Le Petit Vientime, suplemento infantil do jornal Le Vintime Sècle. O meu francês é terrível. O jovem repórter aventureiro é uma criação do belga Georges Prosper Rémy, reconhecido, não só conhecido, reconhecido mundialmente como Ergé. Ao longo desses quase 100 anos de criação do personagem, Tintin teve revista própria, de grande tiragem, Le Journal de Tintin. E suas histórias foram adaptadas para versões animadas, teatro e cinema, tornando-se uma das HQs europeias mais populares do século XX. sendo traduzidas, sendo traduzidas as histórias para mais de 50 línguas e com 200 milhões de cópias vendidas. Uau! Já apresentamos essa série de quadrinhos satírica, cheia de humor e de ação, em ocasiões diferentes, aqui na TV Cachambrontes, relacionando sempre com aulas de geopolítica, arqueologia, conforme dissemos, e também diversidade cultural. Então, só para vocês gravarem, mais uma vez, aí está o Tintin. Os personagens secundários que acompanham Tintin e seu fiel cãozinho Milu, parecem ter saído de obras, aquelas obras literárias famosas, fantásticas, de Charles Dickens, como o capitão navegador Archibald Adok, os investigadores Dupont e Dupont, que não são gêmeos, embora iguaizinhos, o cientista quase surdo, Trifólio Girassol, a cantora de ópera Bianca Catachiori, dentre outros. Hergê produziu 23 álbuns até 1983, quando faleceu, no dia 3 de março. O 24º álbum permaneceu incompleto, como era sua última vontade. E agora, galera, ao finalizarmos a nossa homenagem, vão aí esses dizeres que nós anotamos e apresentaremos chamando a atenção para essa lanterna verde da esperança, do socioambientalismo, da informação e da construção do conhecimento. Suzana Naspolini era e é a soma dessas personalidades do mundo dos quadrinhos em uma espécie de amálgama de empatia. Que o seu legado, a sua missão, o legado, essa missão especial de trabalhar pelas comunidades com amor, empatia e justiça social seja conservado, preservado através de profissionais do jornalismo. Quem sabe até uma continuidade do RJ Móvel. Não será a mesma coisa, mas que o legado permaneça. e aí nós devemos lembrar da missão da TV no PEC e radiar a luz verde da esperança e da construção do conhecimento, da empatia e da fé. deixamos aqui o texto para vocês. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.